Antes de iniciarmos este vídeo, eu quero que você veja este vídeo. Meu nome é Eduardo, tenho 16 anos de idade, sou empreendedor e hoje eu vivo do meu negócio graças ao curso do Luan Catnou. Ok, conseguiu compreender? É um menino de 16 anos, tem o seu negócio, está a ganhar o seu dinheiro, independentemente de ser pouco ou muito, ele está a ganhar o seu dinheiro. Eu te digo, querendo você acreditar, concordar ou não, este é o futuro da sociedade, pelo menos aqueles que queiram ganhar dinheiro, entende? Vou te explicar uma cena, se é que você ouviu o meu vídeo lá, tipo o link está aqui embaixo na descrição, eu falei claramente que o modelo que nós estamos a usar aqui para podermos fazer as nossas vidas é um modelo antigo, ultrapassado. A vida todos os dias muda, ela vai mudar de posição, disto e daquilo, então é preciso que todo mundo acompanhe as mudanças. Os países do terceiro, do primeiro mundo, por aí vai, são países que entendem isso e não gastam o seu tempo fazendo coisas que não prestam. Eu disse no vídeo anterior que a faculdade, ou seja, o modelo que se está a usar nas escolas, é um modelo, tipo nas escolas moçambicanas, não sei, grande parte, por isso que temos as péssimas e as boas, é um modelo antigo que serve para formar pessoas para poderem servir ao senhorio, consegue entender? Então, nisso existem jovens que aprenderam nesse mesmo modelo, criaram suas próprias coisas e foram falhando e acertando ao longo da vida, consegue compreender? Aqui em Moçambique tem esse jovem que você viu, sei lá, é Luane alguma coisa, tem Arcelio Tivani, tem tantos outros cidadãos que fazem essas cenas, consegue compreender? Esses experimentaram, colocaram no papel, na prática, todas as coisas que aprenderam lá e eles lidam todos os dias com essas realidades, por isso eles têm autonomia para poderem fazer esse tipo de cena, no caso. Então, você deve compreender que enquanto quiser ser juiz, advogado, médico, piloto, arquiteto, por aí vai, você sempre vai precisar de uma carteira. Mas se você quiser realmente fazer dinheiro na vida, você vai ter que aprender a vender. O dinheiro acontece quando existem vendas. Como é que o juiz ganha dinheiro? O juiz nem precisa fazer propaganda das suas coisas, o criminoso surge assim, tipo, normalmente, consegue compreender? Então, o advogado vai perseguir isto, etc, etc. Eles já têm um circuito que funciona para eles, os advogados e juízes. Não ganham necessariamente dinheiro com os seus salários. Existem outras coisas que eles fazem para poderem ter dinheiro, que eles conseguem ter todos os dias. Agora, irmão, um arquiteto, ele precisa aprender a vender, porque se ele não vender os seus serviços, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Um professor precisa vender os seus serviços. Existem muitos professores formados que não entraram para lá, que criaram centros de formação, de preparação para exames, essas coisinhas todas, e formam tão bem em função daquilo que é a atualidade. E ganham um dinheirão com essas cenas todas. Entenda, o que eu recomendo para si é que você crie alguma coisa que venda. Entenda? Você tem que fazer venda direta. Por quê? Se você trabalha para mim, se você trabalha para mim, eu não sou egoísta com conhecimento. Eu digo, e sou muito claro. Epá, eu quero que todo mundo evolua e tal. Mas você não vai evoluir enquanto eu não evoluir. Eu tenho que evoluir primeiro para poder refletir na sua vida. Olha, nisso tudo, família, querendo você negar ou não, sei lá, independentemente da sua vontade, o mundo agora mudou. O mundo agora vai ser conduzido por aqueles que aprenderem a vender. E não existe, está a ver, a maior parte dos professores que dão economia, gestão, sei lá, recursos humanos, essas coisinhas todas, eles são simplesmente professores. Nunca experimentaram isso. Agora, você leva 5 anos a pagar, vamos lá, 5 mil medicais de mensalidade. Vamos lá, deixa eu lá fazer um pouquinho de conta. Deixa eu lá fazer a conta, a calculadora. Vamos lá, 5 mil vezes, não 500 mil, espera. 5 mil vezes 12. Dá 60 mil vezes 5. Dá 300 mil medicais. 300 mil medicais, você investe na faculdade. Para além de fichas e tantas outras coisinhas que podem, ao longo do curso todo, te puxar até, vamos lá, até por aí 600, 700 mil medicais ao longo dos 5 anos. Depois tem arrendamento de casa, 1 milhão de medicais. Vamos lá colocar 1 milhão de medicais. Isso se você fizer numa dessas faculdades medianas privadas. Você vai gastar quase esse dinheiro. E depois tem o seu tempo também. Claro, a faculdade dela é boa porque vai te fazer passar por um processo de castigos, essas coisinhas todas. Mas esse é um modelo antigo que já não funciona. Consegue entender? Então, se você pegar esse dinheiro aqui e levar uns 10 mil medicais, ok? Leva uns 10 mil medicais. Existem plataformas de ensino. Onde você escolhe a que horas vai querer estudar? O que é que exatamente você vai querer estudar? Isso depois que você tiver se descoberto. Entende? E depois você começa a investir nisso. Eu, por exemplo, eu, agora, eu comecei vendas de uma forma errada para eu saber como lidar com isso. Ok. Quais é que são as minhas fraquezas, o meu potencial, essas coisinhas todas. Nice. Ok. Daí, eu planifiquei comprar um curso de vendas, ok? Para eu aprender a vender. Entende? Esse meu conhecimento vou passar para a pessoa que trabalha comigo. Vou lhe passar o conhecimento para ela saber vender em representação a mim, ok? Porque eu sou, eu acho que eu sou um péssimo vendedor. Porque eu tenho aquela coisa de, ah não, isso aqui não ficou bonito. Como vendo roupa feminina? Ah não, isso aqui não ficou bonito. Essa aqui. Mas a pessoa gosta. É, não. Eu dou minha opinião sincera. Então, eu acabo não vendendo bem. Então, eu acabo deixando o trabalho já para as outras pessoas que saibam vender. Saibam lidar com isso e que tenham sua forma de vender e por aí vai. Ah, me esqueci. Eu estava a falar de quê? Oh, meu Deus. Surou umas vezes. Ah, eu estava a falar disso. Ah, lembrei. Então, esqueci de novo. Ah, lembrei. Eu vou comprar esse curso de vendas para eu poder saber como vender. Depois que eu souber como vender, eu vou aprender a fazer anúncios. Segmentação de anúncios. Isso não me vai custar o curso todo. Tipo, as aulas todas não me vão custar um ano. Não me vão custar seis meses, ok? E também eu vou ter o curso para mim. Entende? Então, isso tudo não me vai custar esse trilhão todo de dinheiros. E não me vai custar o meu tempo. E eu não vou ficar no olho de um professor a me odiar. Eu carregar aquele sentimento comigo pelo resto da minha vida. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu terei pago pela coisa. E aqueles que fazem essas cenas fazem para poderem me agradar. E não só. Aqueles cidadãos são cidadãos que lidam com aquilo todo santo dia. Conseguem compreender? Então, já que eles lidam com aquilo todos os dias. Eles já sabem como é que a coisa está atualizada e tal. Alguns cursos, existe o down sale, sale e up sale. Que é a venda de baixo que é barata. A venda normal e a venda. Tipo, as atualizações que eles vão fazendo. Eles vão dando para os alunos que eles têm. Conseguem entender? E assim, eu conseguirei acompanhar o mundo. Tipo, a evolução do mundo. Entende? O mundo de vendas e tal. Então, se eu souber vender diretamente para as pessoas que vão entrar na minha loja. Eu vou ganhar dinheiro. Se eu souber vender, fazer anúncios para as pessoas que realmente vão precisar do meu produto na internet. Eu vou ganhar dinheiro. É indiscutível. Conseguem compreender? Então, é preciso que nós entendamos isso. Brada, você a servir para um senhor. Você não vai evoluir. Eu larguei senhor em 2018. E nisso tudo, de tempo, eu fiz negócios de jeito errado. Me afiliei a pessoas erradas. Isso tudo para que eu pudesse aprender a saber o que eu quero na minha vida. A partir de hoje. Ou seja, a partir do final do ano passado. Eu comecei a aprender. Eu comecei a ter metas nas minhas cenas. Comecei a usar essa cena. Tipo, eu quero isto até este tempo. Eu consigo fazer isso. Ok? Eu me engajo para poder conseguir fazer essa cena. Ok? Ok. Eu disse para mim que me mudava de lá. Me mudei para um lugar que o meu amigo me cedeu, que é aqui onde eu estou. E daqui a três meses vou estar em outro lugar. Conseguem entender? Então, vou me mantendo nessa. E eu consigo fazer essas cenas. Antes, mesmo com vídeos a me renderem dinheiro, eu não tinha segurança de caixa. O meu caixa não era seguro. Por mais que eu tivesse um contrato gordo, os meus clientes, ou seja, os meus patrocinadores, inventavam cada historinha para não me pagarem a tempo. Conseguem entender? Então, isso de alguma forma me feriu. Eu não consegui tal. Quem me conhece sabe o quanto de bagagem eu tenho para poder, sei lá. Então, é isso. Entende essa cena. Eu estou a fazer essas cenas de coração. Entende? E é claro, nem todos vão concordar, nem todos vão entender essas coisas. Mas é coisa que eu faço de coração. E eu quero que você entenda essa cena. E no início, quando eu der algumas dicas e tal, o pessoal gostou, por aí vai. E eu espero que gostem dessas cenas. E, epá, eu vou insistir. Eu vou insistir. Vou dar essas dicas. Vídeos normais. Vou fazer aqui os vídeos que você gosta e tal. Mas eu vou dar essas dicas aqui. Porque o que eu quero é que você evolua e que se torne uma pessoa cada vez melhor. Então, eu vou tentar fazer um raio-x da razão principal da pobreza nossa aqui em África. Principalmente em Moçambique. E depois vou trazer essa cena num vídeo próximo. Vai ser para segunda-feira. Por agora é tudo. E até lá. Um beijão. Chupa.